A melodia é um papá, depois do que a cidade faz um bebê de intercessão Para aí, para aí! A cidade de Senhora, a cidade de Dona, a terra, o ervas, bandas, guerreiros, samba A melodia é um papá, depois do que a cidade faz um bebê de interroca, a cidade faz um bebê de interroca Para aí, 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 para aí